Bem-vindos ao segundo campeonato de duílos. As federas são Dom Arquerismo e quem vencer três rounds primeiro. Passa de fase, lutador de quartas de final. Dekorok, versus Quartegrand, Caldion. Lutei. Ó, a massa é sempre perigosa. Mas a pressão é muito pesada. Alde 2. Como é esse moleque do carinho? Olha aí como é sair. Opa, é muita pressão. Essa arminha, por sinal, tem mostrado que ela é... Pau de três. Dá pra subir aqui, Corey? Vamos lá. Vamos dar a porra, né? Ameaçou, hein? Ixi, o White ainda tá com uma facada na garganta de Niko. Na facinha do White tá entrando várias. Belo chute. Tem que esperar, botando um pouco a estratégia dele. É, ele tá sendo mais ofensivo. Ele não tá duchando. Tem que pedir a distância, pedir as distâncias. As armas são curtas, hein? O White Grint, ele notou... O White manda bem nas estadas. Ah, porra, 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 porra. Olha... Round 4. Criminando pela Runei. Ele tá ok? Vitória. Quartegrand. Aí, Nalim, Nalim, Nalim. Aí, isso. Três a um, White. White Grint. Toda a força do White Grint não quis mais tirar.